painéis de epics e tickets servem para gerenciar fluxos de trabalho de alto ou baixo nível definimos o escopo do negócio decidimos o que fazer para o lançamento do on-data e criamos diferentes epics e subgrupos de projetos o que fazer agora temos que pensar em como planejá-los e gerenciá-los daqui para frente há dois tipos de painéis no GitLab no painel de epics você visualiza todos os painéis que quiserem um grupo este painel mostra diferentes epics divididos por componente ou seja um dos escopos que definimos você pode visualizar o progresso diretamente aqui também é possível ver o escopo que está sendo criado no sistema ou velho stream além disso disso vemos que uma equipe criou um painel com apenas um grupo só para as capacidades à medida que criamos novos recursos podemos separá-los você pode mover os epics pelo seu próprio fluxo de trabalho independente das issues é uma ótima forma de gerentes de produto e executivos gerenciarem os fluxos de trabalho de alto nível além disso foi criado um painel com listas baseadas nos diferentes tipos ou níveis de itens de trabalho se preferir assim escolha esta visualização este painel foi dividido por listas para cada equipe para ver qual equipe está trabalhando em qual recurso também podemos ver o progresso essa visualização pode ser usada para separar e dividir os epics e ver de maneiras diferentes segundo a organização das etiquetas e no painel de epics filtro os painéis por etiqueta ou autor defina também um escopo permanente se quiser escolhi este painel para mostrar o escopo pois as equipes serão mostradas no sistema quando se trata do planejamento da equipe devemos configurar um painel local com base nas iterações para ter uma lista em cada iteração e como você pode ver estas são as próximas iterações as que estão em andamento e nesta visão do painel podemos filtrar por epics a vantagem disso é que as issues terão dependências para você criar um bloqueio ou bloquear por isso na visualização detalhada vemos que o assunto está conectado a outro eixo na verdade tem a ver com outra equipe está bloqueado até a equipe concluir as tarefas na visualização do painel vemos que a implementação e a conclusão estão bloqueadas pelo eixo de configurações você pode sequenciar estes outras issues que estão fixados aqui na interação a seguir assim não há bloqueio se deixarmos um eixo em aberto no final da iteração e esta visualização também é ótima para equipes é possível agendar as issues nas próximas iterações vejamos um exemplo do painel de equipe com uma lista para cada um dos membros poder ver as issues em aberto e com base na organização da etiqueta é possível ver o status conferir se estão bloqueados e visualizar o peso é uma ótima visão geral para quando quisermos filtrar quantas issues cada membro tem você também pode definir o limite de gestão para cada eixo digamos que a pessoa deveria trabalhar apenas em dois issues ao mesmo tempo configure esta opção e você verá que foi sinalizada automaticamente é uma ótima maneira de ver e gerenciar a sobrecarga da equipe é boa também para as próprias equipes que talvez tenham muitas issues atribuídas o último painel deste nível mostra o percurso de criação delimitado para a interação atual exibindo apenas as issues presentes em interações ativas no momento a equipe visualizará esta sessão com mais frequência como gerente de projeto você visualizará o planejamento da interação o plano do versionamento e talvez os painéis de equipe mas a equipe só precisa saber no que cada um vai trabalhar este é o painel que podem acessar e depois tirar do topo da lista vamos escolher o primeiro pois sabemos que está bloqueando alguns issues colocamos em andamento enquanto eles trabalham nas tarefas podem movê-las entre os ciclos podemos arrastar e soltar para atualizar se estiver nas informações do issue com tudo pronto para iniciar a revisão adicione a etiqueta da barra lateral coloque em revisão volte ao painel e atualize-o para confirmar que está com status de revisão não importa onde o issuet é editado ele aparece no próprio painel é uma maneira fácil de separar e resolver as issues é bem útil você também pode agrupar por epics muitas dessas funções foram criadas no alto nível da awesome co mas se quiser que a equipe tenha uma visão geral das tarefas basta acessar o grupo de produtos de consumo também podemos acessar minhas epics e meu plano de ação podemos ver só os itens do roadmap que pertencem ao grupo de consumo sem precisar ver o resto você pode visualizar suas tarefas é a maior vantagem para o o produto owner e o gerente de produto de alto nível é ótimo poder contar com diferentes opções e modos de implementar seu trabalho segundo local de criação neste nível também podemos criar painéis de issues como fizemos no grupo de alto nível vamos criar um painel de iteração e escolher a iteração atual que está em andamento também vemos a lista de issues desta equipe específica que será responsável por todos esses issues e essas opções são muito úteis para uma gestão de projetos ágil no